Vem pro meu mundo, vem ser feliz O mundo gira, gira, gira e sempre chega aqui no minha hora Num bolso, luxúria Lá de um mundo aí girando, o tempo vai passando Saudades vão tratando E eu na porta do seu Zé Pedindo um café pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar E a dor que me causou, o café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa Porque outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lembrar, me lhe te dizer Outra pessoa me fez entender E você vai sofrer Quando me ver com ela Vou te lembrar, me lhe te dizer E outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer Quando me ver com ela Não tô lembrando nem de quanto eu tenho na conta Muito menos de você, Navia Luxúria é o luxo Lá de um mundo aí girando O tempo vai passando Saudades maltratando Eu na porta do seu Zé Pedindo um café pra desabafar Eu sei que tudo isso vai passar E a dor que me causou, o café não vai curar Mas parabéns que você nunca se arrependa Porque outra pessoa já entrou em seu lugar Vou lembrar, me lhe te dizer Outra pessoa me fez entender E você vai sofrer Quando me ver com ela Vou te lembrar, me lhe te dizer Que outra pessoa me fez entender Que você vai sofrer Quando me ver com ela A culpa é de Ricardo Rafael Moura